Olá estudantes da EJA, estágio 4, tudo bom? Então, sou aqui a professora Simone, né? Estou trazendo para vocês mais uma aula do Eixo Saúde, e é uma aula bem bacana, assim, porque a gente vai falar sobre uns prédios, umas casas que existem até a atualidade, né? Elas surgiram lá em Portugal, com a rainha Leonor, estou falando das Santas Casas de Misericórdia, e o objetivo delas era fazer a caridade e o cuidado dos doentes, e que chegaram no Brasil, né? Junto com Tomé de Souza, para a fundação da cidade de Salvador, e se espalharam por todo o nosso território, né? Até porque durante boa parte da história do cuidado e da saúde no Brasil, os únicos hospitais que existiam eram as Santas Casas de Misericórdia. E aí, nessa aula, a gente vai conhecer um pouquinho da história dessas casas. Nessa aula, a gente vai abordar os seguintes assuntos. A importância das irmandades religiosas. Pois é, as irmandades religiosas do Brasil são responsáveis por esse trato, por fazer essa caridade, como o nome diz, né? Por cuidar dessa misericórdia. E existia, aqui no Brasil, uma das irmandades religiosas mais poderosas da nossa história, né? Estou falando da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. E durante um tempo, ela cuidou não só da caridade, né? Espiritual e física, mas também dos desvalidos. E entre os desvalidos estavam as crianças abandonadas. E foi muito famoso aqui no Brasil as chamadas Rodas dos Expostos, que eram onde se abandonavam as crianças. E aí, a gente vai falar um pouco do primeiro hospital do Brasil, que é uma Santa Casa de Misericórdia. A palavra Irmandade, né? Já entendendo o que são e o que significou na nossa história as irmandades religiosas, está fortemente relacionada com o conceito de fraternidade. Ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que desenvolvem os sentimentos afetuosos entre si, como se fossem irmãos ou membros de uma mesma família. Então, essas irmandades religiosas, gente, elas eram grupos de pessoas que se reuniam, às vezes, em torno da devoção de um único santo ou de um objetivo em comum, né? No Brasil, a gente tem irmandades religiosas de pessoas brancas e irmandades religiosas negras. Algumas delas existem até a atualidade. Uma das mais famosas irmandades negras do Brasil é a Irmandade da Boa Morte, que todos os anos, no mês de agosto, lá na cidade de Cachoeira, fazem uma grande festa para celebrar o seu rito religioso e essa comunhão dessas irmãs que estão reunidas em torno da Nossa Senhora da Boa Morte. É uma irmandade que tem elementos também de resistência à escravização de pessoas aqui no Brasil. E assim também existe até hoje a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, que abriga alguns princípios, são 14 princípios de fé e 14 princípios de caridade, no cuidado, perdão, 7 princípios de fé, 7 princípios de caridade, no total 14, né? No cuidado das doenças, né? As Irmandades da Misericórdia até hoje abrigam os hospitais da Santa Casa. São algumas das mais famosas, né? Que existem no Brasil. As Irmandades eram divididas de acordo com os grupos sociais. Havia aquelas que eram específicas para ricos, no caso da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, outras para os negros, o exemplo aqui da Irmandade da Boa Morte, e outras para os mulatos e escravos. Mas havia uma para cada classe, refletindo aí a desigualdade. Então, você tem vários tipos de Irmandades religiosas no Brasil. Quanto mais rica, mais imponente, maior eram as festividades e os desfiles que essas Irmandades promoviam na nossa história colonial, né? E quanto mais simples, menos era a pompa dessas festas. Mas tinha um objetivo ali em comum, que tornavam aqueles adeptos daquela Irmandade fraternos, irmãos. No caso das Irmandades de escravos, né? De escravizados, um dos objetivos dela era a libertação, a alforria. E elas faziam uma espécie de banco, né? De caixa de aposentadoria e guardavam ali algum dinheiro e com o tempo iam comprando as alforrias de seus irmãos, né? A liberdade de seus irmãos. Essas Irmandades religiosas, principalmente a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, elas contam a história do Brasil, né? Quando falamos da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, a gente está falando também da história do Brasil e principalmente da história da Bahia. No caso aqui da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, ela foi a terceira Santa Casa do Brasil. A Santa Casa da Bahia foi fundada em 1549, sob o comando do então governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Em uma construção de taipa e palha, situada onde hoje é o Museu da Misericórdia, que fica no Largo do Pelourinho, na cidade do Salvador, por cerca de 200 anos, a instituição que deu origem ao primeiro hospital do Estado da Bahia foi a única a apresentar assistência aos baianos, com projetos e iniciativas também voltados para assistência social e educação na atualidade. Na época do Brasil colonial, era mais o cuidado da saúde e o abrigo aos desvalidos. Com o tempo e a escassez das doações que contribuíram grandemente para o crescimento da Santa Casa da Bahia, e que foi hábil em encontrar várias saídas rentáveis e que possibilitaram manter a autossustentabilidade. Então, hoje ela não vive só da doação dos seus irmãos, ela tem já a sua estrutura e que consegue se manter sozinha. Mas até hoje, o princípio da filantropia, do cuidado com o outro, é presente e é sólida nas Santas Casas de Misericórdia e que é respeitado aí em todo o Brasil. A instituição que sempre esteve a serviço do bem e da população baiana, tem as suas ações e atividades inspiradas nas 14 obras de misericórdia que eu estava falando com vocês, né? Sete delas são espirituais. Quais são essas obras de misericórdia espiritual que a Santa Casa de Misericórdia exerce até a atualidade? Ensinar aos simples, dar bons conselhos, castigar com caridade aos que erram, consolar os tristes, sofrer as injúrias com paciência, perdoar a quem errou e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. São as obrigações espirituais dos irmãos da Santa Casa de Misericórdia. As outras sete são as corporais, por isso que elas estão ligadas ao surgimento dos hospitais no Brasil. quais são essas ordens, nessas obras corporais? Curar os enfermos, remir os cativos e visitar os presos, vestir os nus, dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, dar pousada aos peregrinos e sepultar os mortos. Então, não só do hospital viveu a parte caritária dos irmãos da Misericórdia, também a questão dos cemitérios, do enterro dos mortos, um lugar santo para os mortos repousar. As 14 obras de Misericórdia guiaram a rainha de Portugal, Dona Leonor de Lancastre, que era uma mulher culta, forte e misericordiosa, na criação da primeira Santa Casa do Mundo, em Lisboa, Portugal, no ano de 1498. As expansões ultramarinas, ou seja, o advento das grandes navegações, que a gente até já estudou aqui em outras aulas, foram as grandes responsáveis pela propagação dessa instituição em todo o mundo, principalmente no mundo que foi colonizado por Portugal. Os portugueses fundavam uma Santa Casa em cada novo território conquistado. Assim, nasceram no Brasil, em 1540, a Santa Casa de Olinda e a de Santos, em 1542. Hoje, do Japão até o norte da Europa, existem mais de 800 Santa Casas. No Brasil, o número passa de 400. E cada uma dessas Santas Casas tem uma gestão independente, elas se organizam em si mesmas, mas elas são instituições irmãs, porque todas elas fazem parte dessa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. E lembrem que um dos princípios da Irmandade é a fraternidade. Então, essa é a origem dos primeiros hospitais do Brasil, que eram hospitais de caridade. E eu trouxe essas duas fotografias históricas que retratam a Irmandade da Santa Casa da Bahia e a de Feira de Santana. Cidade de Feira de Santana também teve e ainda tem um hospital de misericórdia. Como a gente viu aqui na aula, em todo o mundo português, ou seja, em todos os países, em todas as localidades que foram colonizadas pelos portugueses, o cuidado com a saúde, os primeiros hospitais foram guiados e conduzidos por essas 14 obras de fé e de corpo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Esses prédios, gente, existem até hoje. O daqui de Feira de Santana continua sendo o hospital. O da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que fica em Salvador, hoje abriga o museu do primeiro hospital da cidade. Nessas casas de misericórdia, tinha lá, né, dar abrigo ao simples, né, cuidar dos desvalidos. E uma das formas de cuidado dos desvalidos era através da roda dos expostos, né. A roda dos expostos era o local onde os bebês eram abandonados. No período da colônia e do império brasileiro e até boa parte do século XX, essas rodas existiram no Brasil porque as crianças eram abandonadas em qualquer lugar. E para que isso não acontecesse, foi criada essas rodas. Essa daqui está lá no museu da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, né. Foi onde muitas crianças foram deixadas para ser abrigadas, né. Se colocava a criança na parte superior da roda, uma trouxa com algum pertence dessa criança, uma muda de roupa, né, uma joia que muitas pessoas que abandonavam as crianças aí eram frutos, às vezes, dos chamados casamentos infiéis, né, de relacionamentos que não podiam acontecer e depois a família vinha buscar a criança. Então, colocava aqui alguma trouxinha que pudesse identificar qual era a criança para pegar a criança certa. ou até mesmo pais ou mães que abandonaram seus filhos por falta de condições financeiras e que quando melhorava sua condição financeira ia lá buscar, né. Como não podia dizer, ou às vezes, né, era muito vergonhoso assumir que abandonou a criança ou que a criança era fruto de um relacionamento extraconjugal ou de um namoro proibido, né. Então, se fazia esse movimento de adoção. Colocada a criança, a trouxinha e a muda, né, de roupas ou de pertences, a pessoa tocava o sino, girava a roda e ia embora. Certo? Então, como vocês podem ver aqui, eu não tinha nem como ver quem era a pessoa que estava deixando a criança na roda dos expostos, né. Nesse videozinho aqui que eu trouxe para vocês, vai contar um pouco dessas muitas rodas dos expostos e para que que ela servia, né, além dessa questão do abandono dos desvalutos. Vamos conhecer. Você já ouviu falar na roda dos expostos? Ou roda dos enjeitados, como também era chamada? Na Idade Média, era através dela que os pais abandonavam seus filhos. Fica aqui que você vai entender como ela funcionava. E se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e assista os vídeos semanais. Vamos para o vídeo. O abandono infantil faz parte da nossa humanidade desde os primórdios. Na Idade Média, quando a pobreza era muito grande e a escassez de alimentos fazia parte do dia a dia, esse abandono aumentou ainda mais. Muitos pais, não tendo condições de criarem seus filhos, acabavam deixando-os na rua e, em casos mais severos, eram registrados até infanticídios. Todas essas condições dificultavam ainda mais o convívio entre as pessoas. Constantemente, eram encontrados recém-nascidos abandonados em matagais e em lixões, locais de difícil acesso, aonde sobreviver era quase impossível. Diante disso, era necessário que fosse criado alguma prática para que os pais que não tivessem as condições mínimas de criação tivessem uma opção de fazer esse abandono, entre aspas, de uma forma legal. Foi aí que as monarquias, juntamente com entidades religiosas, criaram um sistema para que essas pessoas pudessem deixar seus filhos. Como esse não era o único problema da época, as crianças eram inicialmente recolhidas das ruas ou recebidas e levadas até casas de misericórdia, aonde ficavam misturadas a mendigos, a pessoas doentes e a outros grupos, entre eles, de pessoas com algum tipo de transtorno mental. Paralelo a tudo isso, surge, então, a roda dos enjeitados ou roda dos expostos. Instaladas nos muros das casas de misericórdia e conventos, nessas rodas, a criança poderia ser deixada sem que a pessoa que estava entregando fosse identificada. O mecanismo de funcionamento era simples. Através de uma pequena porta, a pessoa tinha acesso à roda. Após depositar o que queria dentro, acionava um sino, que alertava as pessoas da casa que alguém havia deixado alguma coisa no local. Muitas pessoas não iam até o local para deixar crianças. Como as rodas tinham se tornado muito conhecidas, através dela eram recebidas também doações feitas por várias pessoas para as entidades. A prática ganhou o mundo e chegou juntamente com a colonização até o Brasil. A quantidade de crianças que vagavam pelas ruas de Salvador era tanta que foi necessário se fazer um pedido ao vice-rei da época que autorizou a colocação da primeira roda em solo brasileiro. Assim, em 1726, foi instalada a primeira roda na capital baiana. A partir daí, ela foi amplamente utilizada em outras regiões do nosso país. A prática ficou tão conhecida que nas cidades menores onde não havia roda, as crianças começaram a ser deixadas nas portas das igrejas. As crianças ficavam até os três anos com as suas amas de leite e depois mais quatro anos nas dependências das casas de misericórdia. Assim que atingiam sete anos de idade, eram encaminhados para algum tipo de trabalho. Os meninos normalmente iam para a agricultura e as meninas trabalhar como empregadas domésticas. Uma curiosidade interessante sobre as rodas é que inicialmente elas foram instaladas especificamente para as pessoas que não tinham condições de criar seus filhos. Porém, depois de algum tempo, a elite passou a utilizar também os serviços. Muitas vezes, crianças oriundas de relacionamentos extraconjugais eram deixadas nas rodas. A decadência e o desuso começou a se dar com a valorização da maternidade e no século XIX as rodas foram extintas na Europa. No Brasil, estamos falando apenas de 69 anos atrás. Em 1950, foi desinstalada a última roda que estava na cidade de São Paulo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. As instituições religiosas, elas fizeram parte desse movimento de dar abrigo aos desvalutos. Principalmente, recolher essas crianças, originalmente, de pais que não podiam cuidar dessas crianças por questões financeiras. Mas, com o passar do tempo, ela foi tendo outros usos. E aqui no Brasil, observem como a duração do uso delas foi longo. Desde a colônia até metade do século XX. Então, foi um mecanismo utilizado para abandonar crianças. Muitas pessoas têm uma visão polêmica quando acabou a roda dos expostos. Algumas pessoas acreditavam que não deveria acabar. Mas, era necessário acabar por conta de toda uma valorização, inclusive, como o vídeo trouxe, do que é infância e do que é maternidade. São algumas das discussões que a roda dos expostos obrigou a sociedade brasileira a fazer, a exclusão das rodas. Nas obras das misericórdias, não se incluía o amparo aos expostos, mas, mesmo assim, o Hospital de Todos os Santos em Lisboa, Portugal, que foi criado em 1492, D. João II estabeleceu no hospital a Casa dos Expostos, ficando esta instituição responsável por acolher todos os injetados. E, assim como no Brasil, que a gente viu no vídeo, a criança que era colocada ali e que ia crescendo dentro dessa instituição, iam sendo preparadas para algum ofício. No caso das meninas, o ofício no trabalho doméstico. A roda dos expostos de madeira possuía essa forma cilíndrica ioca que a gente viu no vídeo, no slide anterior, e que aqui nessa pintura retrata novamente. Esse dispositivo era fixado no muro da instituição, fosse de uma Santa Casa de Misericórdia, de uma instituição religiosa, e na parte externa. Aqui se fala que era a mãe, nesse texto, mas é importante a gente ressaltar que não tinha como saber quem era. A pessoa chegava lá, colocava a criança e saía. Podia ser a mãe, uma conhecida, uma ama, uma mucama, era muito comum também, ou até mesmo no caso de uma criança que era fruto de uma relação extraconjugal, o próprio pai fazia esse movimento, de colocar a criança injeitada dentro do mecanismo, girar a roda, tocar o sino para avisar que tinha um bebê ali, e abandonar e sair. Então, eram alguns movimentos e de pessoas que poderiam fazer esse movimento. A própria mãe, uma mucama, no caso do Brasil colonial e imperial, ou o próprio pai, quando era uma criança fruto de uma relação extraconjugal, que foi muito utilizada no nosso país. Mas é importante destacar que nessa aula, ao falar das Santas Casas de Misericórdia, a gente está falando da origem do hospital, os primeiros hospitais do Brasil, os primeiros prédios que abrigavam doentes, e que, no caso do Brasil, foram os hospitais das Santas Casas de Misericórdia. Como a gente viu aqui na aula, o da Bahia foi o terceiro, tendo sido o de Santos, o primeiro prédio. Esse daqui não é o prédio original, não, certo? São já algumas reformas que foram sendo feitas, e que esse aqui abrigou o primeiro hospital do Brasil. A Santa Casa de Misericórdia de Santos, que foi fundada em 1543 por Brás Cuba, antes mesmo da chegada do primeiro médico ao país. Depois vieram a fundação das Santas Casas de Misericórdia do Rio de Janeiro, de Vitória, Olindas, Ilhéus e Salvador, e foi se espalhando essas Santas Casas pelas províncias e cidades brasileiras do período colonial. O primeiro prédio aqui, da Santa Casa de Misericórdia de Santos, foi inaugurado em 1º de novembro de 1543. A construção da segunda estrutura foi concluída em 1665, no Campo da Misericórdia, que é a atual Praça do Visconde de Mauá, lá em Santos, São Paulo, e em 1836, o doutor Cláudio Luiz da Costa inaugurou o terceiro prédio junto ao Monte Serrar, também lá em Santos, o qual foi parcialmente destruído em 1928 por um deslizamento de terra. E a quarta e atual instalação foi inaugurada em 2 de julho de 1945 pelo então presidente Vargas, segundo dados do IBGE, que é esse prédio aqui que abriga essa história de ter sido o primeiro hospital do nosso país, que é o Hospital de Santos, da Santa Casa de Misericórdia de Santos. E aí eu trouxe uma atividade que é uma curiosidade para vocês. Eu, como historiadora, nas minhas pesquisas para fazer essa aula, não encontrei essa informação, mas quem sabe você não encontre. Que tal fazer uma pesquisa sobre a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana? Será que na nossa cidade a Santa Casa de Misericórdia daqui também teve uma roda dos expostos? Converse com seu professor ou com sua professora. Bons estudos! A gente se vê na próxima aula. A Santa Casa de Misericórdia de FG A Santa Casa Legenda Adriana Zanotto